E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô de boa demais! Por quê? Por que eu tô tão de boa hoje? Hoje, galera, é final de semana aqui na minha cidade e tá tendo Enem, tá ligado? Tá tendo Enem! E o que que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero dar uma causada de XJ no Enem! Isso mesmo! Tô indo dar um rolê aqui, vamos ver o jeito que tá ali por perto da faculdade, tá ligado? A prova acabou agora, pô! E, mano, só quero ver, tio! Só quero ver! Vamos ver se tá fervendo ali o negócio! XJ tá solcando daquele jeito, XJ como sendo o carro usando mais que o carro da pamonha! É, nóis, fio! XJ, tô na chave! E lembrando aí, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de dar uma passada no meu site, que tá aqui, ó! No primeiro link da descrição! Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil! Já escutei um grito ali do carro ali, eu queria mandar um salve pra galera do Fox Branco! É, nóis, tiozão! Com que vamos aqui, ó! Ai, meu Deus, um viaduto, né? O viaduto já começa meio, tipo, meio... Já começa meio... Meio estigante já, né? Você já quer dar uma cortada de giro no viaduto, tá ligado? É complicado! O capacete tá aqui do lado, você vai encontrar um interesseiro, mas já arrasta também! É, você tá ligado, né, mano? Você vai encontrar um interesseiro aqui, mas já arrasta! Ai, Mike, você só anda de capacete no braço quando você pega as interesseiro! Quem disse? E se aparecer uma? Hã? O que que eu faço? Dou meu capacete pra ela, vou sem? A polícia pega e eu me multa! Não pode, mano! Jotão! Gente de universitária, né, mano? Então tem que ir com capacete, tá ligado? Tem que ir de capacete no bagulho! Só quero ver... Quero ver o que que tá rolando ali! Vamos ver se tem bastante gente ali, parece? E, é... Tô, tô curioso, hein! Tô curioso! Tô curiosão! Vai vendo! Semáforo aqui já parou! Beleza! É nóis, semáforo! Tamo junto! Acelerado todo mundo, olha! Ai, ai, ai! Se nós não podia só abrir, né, mano? Ia colaborar grandão se o sinal abrisse aqui! Vou passar aqui, que eu vou ir em outra faculdade que tem aqui do lado pra nós ver se tá como que tá, tá ligado? Tinha que ter chegado um pouco mais cedo! Mas, de resto, né, tá aí! É causa até no Enem, hein, tio! Até no Enem não é causa! Não tem conversa! Não tem conversa, né? É causa mesmo, no Enem! Vraulis! Xijotão! Ai, meu Deus! Tá uma terra ali, mano! Ah, não vou passar naquela terra ali, não, hein! Tá mó terra ali, ó! Passar ali na terra de xijota, tá louco! Ah! Vai sujar tudo a xijota! Grauzinho, né? Tá... Deu desaprendida, né, mano? Nessa de trocar de moto aí! Mas tá de boa! Eu nunca me especializei muito no grau, rapaziada! Por causa das multas que o grau traz, sabe? Você perde a carteira e é uma multa de mais de dois mil reais! E como eu já levei muita multa de escape, eu falei, meu, eu já levo multa de escape e rolé por causa da moto, tá ligado? Se levar por causa de empinar, não vai ser... vai prejudicar demais, tá ligado? Prejudicar demais aí dá ruim! Rapaziada ali só esperando, só esperando! É, filho! Na UEL que deve tá louco, mas na UEL fica bem policiado lá dentro, se não chegar de xijota causando lá, vai dar merda! Vai! Vai! Merda! Se não chegar lá causando xijota! Olha! Maluco! Maluco, o bagulho faz barulho, hein, velho! O negócio faz barulho! O negócio berra! O negócio berra! Berra muito! Bololo! Olha aí! Oh my God! Oh my God! Mano, berra demais, velho! Sério, a Z1000 não faz mais barulho que a xijota não! Não tem como, mano! A xijota faz muito, 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 muito barulho, tá ligado? Vamos passar por aqui! Chega ali, tem uma blitz ali na frente, ele ainda já fica ali com o escapão, tá ligado? Fica ali com o escapão, olha as motinhas aqui, os mano ali deu risada, eles devem conhecer nós! Ixi, aqui não sai pra lugar nenhum, hein? Aqui não sai pra lugar nenhum, hein? Tem umas bananeiras lá no final da rua! O que é que tem ali, meu Deus? Vamos ver, vamos desbravar o mundo aqui! Meu Deus do céu, onde que eu tô, mãe? Olha que lugar da hora, fresqueio! Uh, bate um vento! Daí ainda vai encontrar a interesseira aqui embaixo, aqui, ó! Já pensou? Aí não, né? Aí é meio difícil, né? Caramba, tem uma ruazinha sem saída aqui, será que é uma rua de grau? E eu vou subir naquela rua ali, hein? Vamos ver se é sem saída mesmo! Que pira, louco! Desbravando o mundo esse lugar daqui de Londrina, eu não conhecia não, rapaziada! Confesso pra vocês, eu não conhecia esse lugar aqui, tem uns cavalos ali, mano! Que da hora, velho! Aí sim, faz tempo que eu andei de cavalo, mano! Já andei de cavalo, quando eu era criança! Com meus tios! Olha essa rua aqui, dá pra meter o louco, hein? Meu parça, que ruazinha da hora! Vai sair na terra, fala que vai sair na terra, pra quebrar meu rolê! Ah, sair na terra? Não, a terra é aqui! Ufa! Menos mal, né? Menos mal! Menos mal totalmente! Chama na reduzida! Vamos sair quente aqui, dessa avenida aqui, ó! Sair quente aqui! As minas na bis ali, parece que brisou na maionese! Vou dar uma esperadinha pra nós ver! Tô ligado, vocês curtem ver a bagunça! Nossa, se passar no quebra-mola aqui... Ai, meu Deus do céu! Tem que frear devagarzinho no quebra-mola, né? Bem devagarzinho, vamos virar aqui! E... Vamos pro centro! Vai ter que encontrar outro lugar pra nós causar! Que agora os lugares que tem tão longe, tá ligado? Os lugares que tem tão mó longe! O vizinho foi pra lá, não deu pra dar e ver o que que tava tendo ali, mas... Ter resto... Tá ok, né, rapaziada? Uou! É, mano! Xijotão, xijotão! É, Brown, né? Vamos que vamos! Já deu aquela causada, né? Nem... Não cortamos muito de giro lá pra não... Né? Se tiver gente fazendo prova ainda, não é legal atrapalhar, então nós só deu aquela causadinha de leve! De leve, de leve! Ih, Brown, né, mano? Graças a Deus parou de chover aqui na minha cidade! Tava chovendo muito! Muito! Tava chovendo muito, velho! Tava chovendo demais, tá ligado? E é complicado, né, mano? Com chuva, o bagulho é louco! Com chuva você não faz nada! E lembrando aí, ó! Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, já não esquece, galera! Vai no meu site, que tá no primeiro link da descrição! Logo, logo, eu vou lançar os bonés! Então é muito importante você ir lá no site, cadastrar seu e-mail pra receber notificação! Porque quando chegar os bonés, você vai receber por e-mail, sabe? E também, se você for lá e se inscrever no site, quando eu criar algum desconto, você também fica sabendo! É! Caso você, tipo assim, tiver um dia aí sem Instagram, que é geralmente onde eu notifico os códigos, você vai receber no e-mail! Eu não aviso por aqui no YouTube, porque os vídeos eles vão ficando, né, mano? E, por exemplo, uma pessoa pode assistir um vídeo seis meses depois do que eu lancei o desconto! E aí... É... Vai casar uma bagunça, né? Hã? Hã? Vai lá! Corro lá no site, rapaziada! E lembrando aí, que a gente chegando a oito milhões de inscritos, a gente vai trocar o carro do canal! A gente vai lançar o novo carro do canal, né? O áudio já não tá mais entre nós! Não tem mais nem o que trocar, coitadinho! Eu tô sem carro, é... Esses dias aí eu aluguei um golzinho pra fazer uns corres, né? Um golzinho da hora pra fazer uns corres! Tive que alugar um, né? Porque o áudio já se foi! O áudio já tá com um novo dono! Agora, mas precisa de um novo carro, né? O nosso dono aqui, o nosso dono Mike, nosso dono Mike, precisa de um carro novo! Um carro novo pra gente fazer as trollagens aí, pra nós fazer nossos vlogs, né? Muita coisa nova pra fazer de carro, mano! De carro é da hora! De carro a gente faz bastante conteúdo, sei que vocês gostam! E de moto também, né? Não é à toa que tem quatro motos, né? Tem a XJ, tem a Z1000, tem a Tudem e tem a Minimoto! A Minimoto também, a Minimoto conta! Oxe, por que não contaria, né? E, bom, vamos fazer o seguinte? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui! Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, que é muito importante! Eu vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau.